Lá pra fazenda dele, né? Foi lá na fazenda dele, em Mimoeiro. O ano passado, nós organizamos lá na Ingarana esse encontro e esse quarto veio aqui pra Quixaré, né? E assim, gente, no primeiro encontro, a Lurdinha, que a gente chama ela de Lurdinha, de Luluda, mas ela é mais conhecida como Lourdes Marcena, ela é curadora dos mestres do mundo, é uma pessoa muito relacionada na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Ela, inclusive, ela disse que ia fazer tudo pra vir, mas ela tá a trabalho em Queixeramubim, não pôde vir. E no primeiro encontro, ela escreveu um texto, e eu tenho esse texto guardado ainda? Eu tenho esse texto guardado? E aí eu vou ler esse texto pra vocês depois que essa prima aqui falar. Pessoal, se alguém tiver um capacete vermelho sobrando aí, devolva, por favor, que é o capacete da senhora aqui. Não tem necessidade de ninguém ler o capacete dos outros, né? Ela esqueceu, veja aí alguém que pegou por engano, eu tô brincando, alguém deve ter pego por engano e tal, ou ter pego pra guardar, essa senhora aqui tá atrás do capacete, certo? Acabadas as propagandas, vamos lá. Então, esse texto aqui que eu vou ler pra vocês, foi a Lourdes Marcena, que escreveu, falando sobre essa imensa família dos Marcenas. Marcena Costa Lima, somos todos filhos do Congo. Nesse chão encantado, brotaram nossas raízes. Em nosso corpo estão os ventos dos carnaubais, que giram constantemente os cataventos, que trazem as águas para as nossas plantações. Nosso olfato traz de forma permanente o cheiro das cajaranas que se espalhavam pelo terreiro da vovó Maria, dos laranjais da vovó Lídia, das tapiocas, enquanto os sons das rolinhas cantando, soltas, anunciavam as manhãs de mais um dia. Nosso encontro, nosso abraço, nos traz de volta as sensações do carnaval na areia do rio, no riacho seco, sempre ou muitas vezes seco, onde adorávamos brincar de esconde-esconde, pega-pega e vadiar. Riacho seco, Banabuiu, velhos barreiros, rio Jaguaribe, quantas águas nos banharam e nos esconderam nos nossos namoros. Ai, como era bom tomar banho pelado, de noite, no rio, ao clarão da lua. Somos todos filhos do Congo, lugar de chão pleno de lutas e muitas, muitas festas. Gostamos de leite, queijo, nata fresca, bicicleta, carroça, boi, galinha, capote, peru, cajaumbu, cajarana, café passado no pano, pamunha, canjica, milho assado, milho cozido, terreiro varrido, com vassouras de galhos de árvores. Gostamos de sanfona, pandeiro, forró, de mesmo, de vera, de com força. Gostamos de contar piada, de gargalhar, mas gargalhar muito, muito alto, mangar até de nós mesmos. Somos todos filhos do Congo. Esse é o quarto de nosso reencontro. Que neles possamos promover e trazer de volta a essência de toda a felicidade do que o Congo nos deu. Que possamos permitir que nossos filhos e netos possam saborear, aquele chão outra vez. De alguma maneira, que possamos enraizar em seu perfil a honra e a coragem dos nossos velhos, a força de viver e lutar, a grande capacidade de enxergar, a beleza da vida natural que explode em cada caatinga, em cada solo rachado, que apesar da ausência da água, teima em dar certo. Que neles possamos ver os sertões muito além do que o governo ou a mídia teima em mostrar. Que tenhamos a sensibilidade para ver suas flores, suas possibilidades e a infinita verdade que vem de seu povo simples. Somos todos filhos do Congo. Vamos fazer de conta que nossos encontros são as feiras, quando todos íamos para a casa da vovó Lídia e da vovó Maria. E a primaiada toda fazia aquela bagunça. Era muito menino, muita menina, tudo adolescente. Era tempo de folia, de correr, de brincar de anel, de roubar o beijo, de jogar bola, jogar vôlei, ouvir histórias, ficar com medo da mula sem cabeça, andar nas estradas em noite de luar, buscando o forró mais perto. Hoje somos urbanos, nessa cidade maluca, onde nossas crianças atravessam a rua sem olhar, buscando um pokémon. De repente, o carro correndo, podendo atropelar, ou o bandido levar o celular. Cidade maluca, tempos malucos, na rua, na chuva ou na fazenda, numa casinha de sapé. Que nossos encontros possam promover momentos de festa e de alegria nessa nova vida maluca que escolhemos. Somos todos filhos do Congo. E não esqueçamos, para que nossos filhos, netos, bisnetos, jamais esqueçam. Somos todos filhos do Congo. Lourdes Macena. Esse texto não é meu, esse texto foi a Lurdinha, a Lourdes Macena, que escreveu, e retrata muito bem as nossas origens. Quem é que não gosta de um forró? Quem é que não gosta de um milhaçado, de um pandê, de achar graça alto, de mangá dos outros? Quem é aqui que não gosta de mangá dos outros, né? Então, eu gostaria, pessoal, de chamar aqui, bom, eu preciso de Mazinha aqui para me ajudar, né? Opa! Eu sabia que o capacete ia aparecer. Estava guardado. Alguém tinha guardado. Obrigada, gente. Mazinha, eu preciso de Mazinha aqui para me ajudar. Enquanto Mazinha não aparece, eu vou falar aqui o que eu sei. Eu gostaria que pudesse vir até aqui para as pessoas conhecerem os descendentes de Ricardo Rodrigues Macena da Costa e o almoço, gente, depois do meu falatório aqui, o almoço vai ser servido, certo? Eu gostaria de chamar aqui os descendentes de Ricardo Rodrigues da Costa Macena que é o meu avô. Bora, cambada! Letícia! Traz esse povo aí daí para cá. E aí, depois, como eu não conheço direito, Mazinha, quem sabe melhor, eu gostaria que fossem se aproximando aqui para ir se apresentando os descendentes de Ricardina, né, que estão por aqui e também os descendentes de Maria Justina. Mas eu vou começar com os descendentes do meu avô que eu já estou aqui e aí eu passo o microfone para o resto do povo, né? Nós estamos chegando para ver se é a mesma arma, né? É a mesma arma. É sim. Nós somos a mesma raça. Nós é a mesma raça. Pronto. Não. Não, fala. Não, é só para dizer, gente. Bem rapidinho aqui. Bora, Júnior. Passa para cá. Passa para cá. Passa para cá. Nós temos de origem a foto oficial. Chega, Júnior. Dá certo. Tereza. Vai para o família e sai, né? Tem uma história de uma foto oficial. Os agregados, olha, os parentes, os agregados também, os canecos, os netos, os cacarecos, junta todo mundo. Bora, bora. Bora, Tereza. Bora, Pedro. Bora, Pâmela. É que eu tenho que chamar de um por um, é? Juju. Júnior. Vem cá. Bora, Pâmela. Bora, Negra. Bora, Negra. Fasta aí, que é para tirar a foto oficial. Os pequenos atrás. Os pequenos atrás. Os pequenos atrás, os grandes na frente. Bora, Pâmela. Bora, Pâmela. Deixa eu soltar aqui os microfones. Calma, Pâmela. Calma, Pâmela. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Maria. Bora, Tereza. Bora, Tereza. Vem, Pâmela. Vai, Pâmela. Bora, tu comendo, vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. Vai, Pâmela. É tu e eu. Olha, eu se picando na frente. Você está ficando na frente. Oi, pula, maçã. Vem, Pâmela. Pera aí, deixa eu botar uma foto. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Jornal, vai, vai. É o fotógrafo oficial, é isso aí? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.